Bom, começamos a gravação Estamos começando mais um Encontro de Peritos, se não me falha a memória Eu acho que é o sétimo encontro Hoje é dia 19 De junho de 2023 São 7 horas e 6 minutos E Como sempre, muito obrigado pela presença de todos Tem uma mensagem no chat André Mota, continua sem ouvir o áudio Pessoal, vocês estão me escutando? O André, ele está dizendo que Não está escutando Eu estou escutando normal, Rodrigo Também escuto Ok, obrigado pelo feedback Gente, olha só Eu não sei se todos aqui Já acompanham as lives que eu Coloco, que eu faço as transmissões Então, para aqueles que nunca Acompanharam nenhuma transmissão minha Funciona da seguinte forma Todos os participantes Tem total liberdade Para interromper a live A qualquer minuto Para esclarecer alguma dúvida Eu nada contra essa metodologia Mas eu não uso o método De falar, 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 falar E no final, agora é a hora de fazer Eu não faço essa metodologia Eu não faço assim Tem dúvida agora? Pergunta agora Sem nenhuma dúvida Rodrigo, só um minuto Quem não estiver falando Seria interessante deixar fechado o microfone Para não dar ruído Sim, Álvaro Obrigado Eu estou fazendo esse Colocando aqui Algumas pessoas no mudo Tá? Deixa eu ver Ah não, tem mais ninguém Para admitir, não Então, gente Essa nossa live de hoje Nosso encontro Espera aí Tem mais alguém aqui Para admitir Esse encontro Não terá polêmicas Tá? Vai ser um assunto bem light Mas Diz muita importância Para a atuação Tanto do perito judicial Quanto do assistente técnico Nós vamos abordar o tema De termos complexos Nos quesitos É muito comum, gente A gente se deparar Nós peritos Em casos em que Nós podemos ficar um pouco confuso Com os dialetos Utilizados nos quesitos Vamos falar sobre isso Do porquê ocorre Esse tipo de situação E como sair delas, né? Porque esse é O principal objetivo Dessa live Ajudar Então Deixa eu dar uma olhada aqui Antes Tati Tudo certo Então Ah, deixa eu aqui Fechar essa tela Muito bem, pessoal Todos vocês estão visualizando o slide O fundo branco Termos complexos nos quesitos Escrito em vermelho Estou visualizando, sim Sim Sim, ok Muito bem, gente O que que são quesitos? Vamos fazer um resumir bem básico O que que é um quesito Quando a gente fala Sobre perícia Mais precisamente Na grafa ou na doc Os quesitos Nada mais são do que perguntas São as perguntas Que elas serão respondidas Pelo perito judicial São as perguntas Que são elaboradas Com o intuito De esclarecer Os fatos constantes No processo E estes quesitos Devem ser restritos A matéria da perícia O que que isso significa? Que quesitos Devem ter a ver Com o objeto da perícia Se esses quesitos Não tem Só um minutinho Admitir pessoas Se esses quesitos Não tem relação Com o objeto da perícia Com a peça questionada Por exemplo Em tese Esses quesitos São irrelevantes Mas isso é uma outra história Aqui é um resuminho Bem básico Do que que é um quesito O nome já tem Essa Essa indução Ao significado Mas Vamos esclarecer Quesitos nada mais são do que Perguntas E essas E essas perguntas Elas podem ser feitas ao perito Pelas partes do processo Pela parte autora Ou pela parte ré E esta Determinação dos quesitos Está implícita No artigo 465 do código Processo civil No parágrafo 1º Do inciso 3 E além das partes Do processo O juiz Também pode fazer Quesitos ao perito Judicial Isso está implícito No artigo 470 do código Processo civil No inciso 2 Tá Então Rapidinho Quesitos São as perguntas Que serão Respondidas pelo perito Judicial E essas perguntas Podem ser feitas Tanto pelas partes Do processo Autor e ré Quanto pelo juiz Pelo magistrado Tá Ok Tranquilo Tem aqui Alguma mensagem No chat Tudo ok Então vamos lá Continuando Bem rápido Quesitos Eles podem ser Regulares Ou Quesitos preliminares Que são aqueles quesitos Que estão no artigo 465 No parágrafo 1º No inciso 3 Podem ser Quesitos Suplementares Ou alguns também Chamam de quesitos Complementares Que estão dispostos No artigo 469 E temos Os quesitos De esclarecimentos Esses quesitos Que estão dispostos No artigo 477 No parágrafo 3º Então gente Uma pergunta Muito comum Que acontece É o seguinte Eu Rodrigo Apresentei o laudo E as partes Podem apresentar Quesitos Após a entrega Do laudo Podem Tá São os quesitos De esclarecimentos Esses quesitos De esclarecimentos São aqueles quesitos Caso O laudo Esteja Com carência De algum tipo De informação Mas é do jeito Esqueceu De empagar Ou até me deu medo Alô? Não é do jeito De onde? Bom Caso o laudo Tenha carência De algum tipo De informação Isto pode ser Esclarecido Pelas partes As partes Podem solicitar Esse esclarecimento Através de Quesitos De esclarecimento Tá bom? Agora Esses quesitos Eles devem Obrigatoriamente Via de regra Obedecer Aquele objeto De estudo Então Os quesitos Não podem Apresentar elementos Novos Pedir Esclarecimentos Adicionais Não Eles devem Estar restritos Aquele caso Tá Mas como eu falei Bem rápido Porque este não é O tema Principal Deste encontro De peritos Tá Vamos Fazer só Um resuminho Do que são Quesitos E os tipos E a sua Aplicabilidade Alguém tem alguma Pergunta Por enquanto Alguém quer saber Alguma coisa Ah gente Esqueci de falar Se vocês tiverem Alguma dúvida Se alguém aqui Que já Seja um perito Atuante E quer esclarecer Alguma dúvida Não tem nenhum problema Podemos esclarecer Essa dúvida aqui Sem nenhum tipo De impedimento Tá Então gente Vamos partir Para o tema Do nosso encontro Que são Os termos Complexos Eu falei Que não seria Polêmico Mas vai ter Uma polêmica Assim Para variar Então Termos complexos Por que Ocorrem O emprego Desses termos Complexos Nos quesitos Por que Não há Uma linguagem Mais clara Das partes Geralmente Termos complexos Ocorrem pelas partes É muito difícil Um juiz Formular um quesito Que tenha um termo Complexo Tá Geralmente é feito Pelas partes Ou pelos assistentes Técnicos Claro Contratados pelas partes Então gente Por que ocorrem Ah é para que o perito Demonstre que ele sabe No caso o assistente Que ele sabe Do que ele está falando É para Testar o perito judicial Para saber se o perito É bom Alguma coisa desse tipo Não gente Esses termos Ocorrem Somente Para tentar Ludibriar Ou confundir O perito E agora Que é o detalhe Induzindo A formular Respostas Equivocadas Então gente Termos complexos Não estou falando De termos técnicos Estou falando De termos complexos Depois eu vou explicar Para vocês a diferença Esses termos complexos Que nós vamos ver Mais adiante Eles só tem Um único intuito Confundir o perito Aliás Tentar confundir o perito Para que o perito Popularmente falando Se enrole E dê uma resposta Ou equivocada Ou Contraditória Como assim Rodrigo? Que a resposta Do quesito Que o perito Der àquele quesito Contradiga Alguma coisa Que está presente No laudo Daquele profissional Isso acontece Bastante também Tá? Deixa eu ver aqui O chat Tudo certo Alguém tem alguma coisa A acrescentar? Enquanto eu bebo A minha aguinha Posso continuar? Ok, ok Pode, professor O pessoal está muito quieto Está todo mundo muito quieto Bom Então, gente Agora entra a parte Não a parte polêmica É um pouquinho Entendam o seguinte, pessoal Termos complexos São diferentes De termos técnicos Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes Nós agora Peritos Quando somos contratados Como assistentes Nós queremos Utilizar Termos Que eu Particularmente Chamo como Termos mirabolantes Vamos falar daqui a pouco Linearidade vertical Peças replicantes Coisas desse tipo Muitos peritos Acham Que isto Vai colocá-lo como Olha O meu laudo Tem um termo Bem legal Tá técnico Gente Isso pode ser um tiro no pé Não vamos esquecer Que o código Processo civil Diz que nós Quando elaborarmos O nosso laudo pericial Ou no caso O parecer técnico Também pode ser Entendido dessa forma Nós temos que utilizar Linguagem clara E objetiva Então Muitas vezes O uso De termos Demasiadamente Complexos Não técnicos Pode ser Um problema Para o perito Uma coisa Por exemplo Vamos utilizar Termos técnicos O que são termos técnicos No caso da grafoscopia Ataque É um termo técnico Remate É um termo técnico Inclinação axial É um termo técnico Método de construção São termos Reconhecidos Pela doutrina Da grafoscopia Agora Termos Que Deixa eu ver Como eu falo Linearidade vertical Vamos falar Daqui a pouco A gente vai abordar isso É uma coisa Muito interessante Quando A via de regras Os advogados Utilizam esses termos Porque é legal Que o perito Ele pode colocar Qualquer resposta ali Que o advogado Não vai saber Se a resposta Está correta Ou se está equivocada Porque as vezes Ele nem sabe O que significa Aquele termo As vezes não Muitas vezes Então Vamos tomar cuidado Com o uso De termos complexos Peritos estão sendo Instruídos A utilizar termos complexos Nós De acordo com o Código de Processo Civil Nós temos que ser claros Temos que ser técnicos Mas temos que ser claros E objetivos Tá? Tomem muito cuidado Com isso O perito bom Não é aquele Que confunde Nós não estamos lá Para confundir Estamos lá Para esclarecer Então O uso de termos complexos Que se é diferente De termos técnicos Pode confundir Mais do que esclarecer Que é o nosso objetivo Esclarecer aquele caso Então Tenham muito cuidado Com isso Bom Agora vamos Começar o festival De termos complexos Alguns quesitos Foram enviados A mim Por o formulário Que a escola colocou no ar Outros Foram de acordo Com vivência Com mentorias E etc Nós temos aqui Eu vou apresentar Uma série de quesitos Para vocês Com algumas terminologias E é possível Que esses quesitos Estejam Nos casos Em que vocês estão atuando É bem possível Porque muitos quesitos São aqueles padrões Que as instituições Já estão Até as partes Autor e ré Estão já acostumados A colocar nos processos Independente do caso Em que estejam É quesito Ela pega aquele modelo Que ela tem pronto E já coloca no caso Muito comum Então gente Vamos lá Primeiro eu gostaria De saber Se alguém aqui Que esteja atuando Tem esse quesito Em um processo Há verossimilhança Entre a assinatura Da parte autora E a assinatura constante No documento reclamado Alguém tem esse quesito Em um processo Que esteja atuando Pode falar Fique à vontade Eu já tive Nos meus processos A Zanda já teve Alguém mais já teve Esse quesito Eu também Já tive Quem foi que falou? Cleia Cleia Eu também já tive Teve Teve dificuldade De responder ou não? Não Não? Foi tranquilo? Tranquilo Então vamos lá gente Verossimilhança É a palavrinha aqui O que é uma verossimilhança Entre assinaturas? Gente Verossimilhança Vem de verossímil E nada mais é do que Parecer verdadeira O termo verossimilhança Quer saber Se aquela assinatura Se parece Ou se ela Tem algum indício De ser autêntica Se parece verdadeira No caso Verossimilhança Há semelhança Entre assinatura Da parte autora E assinatura constante No documento reclamado São similares? É apenas isso Agora Este termo verossimilhança Pode assustar Muitas pessoas Que entram na perícia Não estão acostumadas Com algum tipo de termo Porque nunca tiveram Nenhum tipo de contato Com o direito É normal Então quando a pessoa Entra num caso E ela tem que responder O quesito Quesitos Não podem deixar De serem respondidos Por mais irrelevantes Que possam ser Nenhum pode ficar Com a resposta em branco O perito Ele tem a obrigação De responder aos quesitos Tá? Então Essa terminologia Verossimilhança Pode assustar Mas nada mais significa Do que Se são semelhantes Se aquela situação Parece verdadeira Ok? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada No chat Amélia É uma copia e cola Dos bancos É realmente Amélia É o que eu chamo De os quesitos Pré-definidos Tá? Há um É uma coisa Que eu estou deduzindo Há um arquivo salvo Com vários quesitos Ó Vamos colocar esses quesitos Para o perito responder E muitas vezes São quesitos Que são irrelevantes Para o caso Tá? Muitas das vezes Vamos lá Próximo Pode-se afirmar Serem antagônicas Às construções Morfogenéticas Dos manuscritos Contraditados Alguém se arrisca Em Traduzir isso Para a gente? Alguém já tem Esse quesito Em um processo E que se arrisca A dizer O que significa? Enquanto isso Quer saber Se a simbatura É falsa É divergente Não é isso? Não O que seria Esse Antagônicas? Contrárias Sim Antagônicas Divergências Antagônicas Antagonismo Tem o protagonista E o antagonista Tá? Querem saber Se a assinatura É divergente Construções Morfogenéticas Aqui já entra um pouco Em termos técnicos Não seria aquele Termo complexo Usado para confundir Já entra um pouco Em termos técnicos Construções Morfogenéticas Alguém? Gente Vocês estão muito quietos Tá todo mundo Muito quieto Ah Lembrando No final da live Vai ter uma surpresa Tá? Para aqueles que Participaram da live Terá uma surpresa Bem interessante Gente Construções Morfogenéticas São os elementos Da grafia Elementos individualizadores Ou Elementos de ordem geral As construções Morfogenéticas As construções Grafoscópicas E manuscritos Contraditados Esse é um clássico Manuscritos Contraditados São os manuscritos Questionados Eu já escutei Em um Em grupos E também já vi Em processos Assinaturas Conflitantes Assinaturas Questionadas Documentos Questionados Ok? Tranquilo até aqui? Cadê o feedback Gente? Tá tudo bem? Perfeito Ok, ok, ok Marcos, ok Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Muito bem Próximo Essa é legal, hein? Essa aqui é pra confundir Comparadas as assinaturas Lançadas Nos documentos D e D Tal Dos autos Pode-se o senhor perito dizer O grau de semelhança Entre as assinaturas Encontradas No documento Sobre análise E aquelas Respeitantes Autores Em seu documento RG Quem já teve Um quesito desse Em processo? Fale pra mim Eu já tive Professor Isso daí Eu tô alguma Pra responder agora Que eu não sei responder André É o quê? Eu já tive Mas de acordo com o CPC Eu fui Eu fui designado Para Analisar A assinatura Do contrato Não A assinatura Do RG Perfeito Perfeito Olha só Osana Você falou que tem Esse quesito Eu tô Eu tô Com o processo Agora Deixa eu perguntar É prejudicada E tal O quesito? Vamos lá Se A comparada As assinaturas Lançadas No documento De IDX Dos autos Pode-se O seu apelido Dizer O grau De semelhança Esse grau De semelhança É aquela maravilha Entre as letras Encontradas No documento Sobre análise E aqueles Respeitantes Autores No documento De RG De identidade Vamos lá Se esse ID For o ID Da peça questionada O quesito Não é prejudicado Porque o que Ele tá dizendo aqui Ele quer que No caso Que o perito Compare O contrato Com O documento De RG Professor Oi Mas o bom Desse quesito É que ele vem Do jeito que tá Aí na tela Aí não tem ID Vem só um monte de X E pra mim É super fácil Mas aí Não tem Não houve o comparativo É o copia e cola A parte Não teve nem trabalho De colocar Qual era a ID Pois é Ele aqui No ID Ele pegou Esse monte de X E colou lá Do mesmo jeito Pra mim é uma maravilha Que eu não vou saber Qual é o ID Que tá aí Então pra mim É quesito prejudicado Se eu estou errado Total prejudicado Total Total prejudicado É o perguntor do contrato Então ele quer saber Se é semelhante O contrato Com a identidade Mas é semelhante Se eu responder Mas aí entra o detalhe Olha só Primeiro Respeitantes à autora Rapidinho A respeito da autora Bem claro Aquelas respeitantes à autora Que dizem respeito à autora No documento RG Ok Agora nós temos aqui Essa palavrinha aqui Essas três palavrinhas Grau de semelhança E aí Qual é o grau de semelhança Primeiro Existe uma escala Que estabeleça Grau de semelhança E aí é um primeiro ponto É, professor Mas eu vou levar em consideração A pergunta que ele termina É Levando É Pontuando ao RG Sim Mas o RG No caso Ele está Estabelecendo o que? Comparativo Do RG Que é um padrão autêntico Com Um outro documento É Na minha opinião Na minha humilde opinião É Quando o advogado Coloca esse quesito aí É Esquecer de dizer pra ele Que o perito Não foi lá Designado pra fazer Uma análise No RG E sim Numa assinatura É assim que eu penso Eu já peguei muitos quesitos Que tem Essa mesma pergunta Essa mesma pergunta Não muda nada Eu acho legal Quando vem com esse monte de X Que eu não vou saber qual é Né Então André No caso Nós temos aqui Um quesito Que Esse Do jeito que está aqui XXXXX Como infelizmente acontece Prejudicado Prejudicado Agora No meu entendimento Nós podemos utilizar Padrões autênticos Para fazer o comparativo Do padrão Com o questionado Tá Então Vamos imaginar a situação De que se O perito Não pode fazer uma coleta Que a pessoa é falecida E ele tem disponível Ele não tem outros padrões A pessoa não Não tem nenhum tipo De registro de crime cartório Ele conta com Poucos padrões Entre eles O RG Esse padrão Poderia ser utilizado Como comparativo Na peça questionada É Aí nesse caso Eu concordo Agora É aquilo O advogado Desculpe Os advogados Tem o maior respeito Pelos advogados Mas os advogados Em muitos casos Eles parecem que eles esquecem Do contexto do caso Que é a peça questionada Exatamente Então Se o professor Se o professor Se atentar Se atentar não Eu vou retirar Essa palavra Se o professor Perceber Os quesitos Que é colocado Nos autos Pelos advogados Eu fico Eu fico assim Pensando Que dá vontade De a gente peticionar Fazer uma petição E dizer Doutor O perito Ele foi designado Para fazer Para analisar A assinatura Lá das folhas Eu acho Que não disseram Para ele Isso Eu acho Que ele caiu Lá de a paraqueta E botou um monte De coisa lá Sem saber Mas parece assim E André Ainda tem Uma outra coisa O perito Ele tem O perito Ele tem autonomia De escolher Os padrões Que ele quiser Então Eu posso optar Se eu quiser Não utilizar o RG Como padrão De confronto Então aqui Respeitantes Autos do documento De RG O perito Não precisa utilizar O RG Ele vai avaliar A situação É Eu concordo Também com o senhor Só que Se o senhor Analisar Tem uns Uns quesitos Na realidade Que vem falando Das assinaturas O perito Fez a coleta De assinaturas Para que não haja dúvida Aí essa é legal Ora Se não há dúvida Na coleta De assinaturas Eu coletei Então não tem mais O que a dúvida Então eu faço Da coleta De assinaturas Exatamente Aí você pega Um quesito Um caso desse Aí entra esse quesito Fez em relação Ao documento de RG Mas eu sou o perito Eu escolhi E não usava RG Eu fiz a coleta Se eu tenho RG De 30 anos atrás Por exemplo E tem uma peça questionada De um ano atrás É mais lógico Eu utilizar uma coleta Do que um RG Para fazer um comparativo Eu vou conseguir Mais hábitos contemporâneos De uma coleta Com a contemporaneidade Próxima Da questionada Do que a de um RG De 30 anos atrás Tem isso também Os advogados Muitas vezes esquecem É aquela situação André São leigos Os advogados São leigos Em relação A grafoscopia A critérios De assimilidade A admissibilidade E entre outras Então É muito complicado A parte do contexto Da situação E conseguir um quesito Desse tipo Que seja adequado É de realmente É bem complicado Eu não sei Se o senhor Vai chegar A algum quesito Que fale dessa Se eu estou me adiantando Sou todo Mandar assim A frente da coisa Mas eu tenho aqui Um processo Que o advogado Pediu Pediu Ele pediu não Ele requeriu Isso ali não é nenhum pedido Que eu fizesse Uma coleta de padrão Com a senhora Com os olhos vendados Mas é engraçado Olha, quem ainda Não foi contemplado Com esse quesito Dos olhos vendados Pode esperar Que uma hora será Eu gostaria de saber Aonde há fundamento Científico Eu procurei Até agora Não encontrei Pode até ser que tenha Mas Eu não encontrei ainda É É coisa que A gente fala E tem gente que É aquilo que eu sempre Costumo falar A gente falar isso lá fora A pessoa Ah, isso é piada Não 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 Seria também Para deixar O periciando Meio constrangido Aí também, né Então Não teria nem Cabimento De a pessoa Realizar Uma Uma coleta Com os olhos vendados Alguém assina Alguma coisa Qualquer tipo De documento Com olhos vendados Não existe Isso Então Isso é É muito complicado De você É aquilo A gente tem que Responder o quesito Mas Às vezes Eu pensei no textão Sabe Naquele textão Bem grandão Mas aí eu Opinei Para usar o artigo Que o quesito É prejudicado E o perito Não Vai emitir Opinão Existe Existe É Base científica Que corrobore Essa tese De olhos vendados É Realmente É complicado Vida de perito É complicado Osana André Obrigado Pela participação Osana Levantou a mão Pode falar Eu acho que os advogados Colocam esse quesito Da similaridade Porque se o perito Responder Que é similar Ele vai dizer Que nem o funcionário Dele Tinha como saber Que era falsa Aí vai beneficiar É Por isso que eles perguntam Daqui a pouquinho A gente vai falar Do que ele Tradicional Quesito Dos leigos Quem é perito Sabe Vamos falar Dos quesitos Dos leigos Dos leigos Pessoal de conhecimento Mediano Vamos chegar lá Daqui a pouquinho Ah Agora Deixa eu ver Vou tentar pronunciar Adiedja Adiedja Pode falar Por favor Oi Boa noite Professor Boa noite Eu recebi também Esse quesito Do periciando Com os olhos vendados Aí nesse caso Qual que é A resposta Ideal Para a gente Ofertar Não há Base científica Que corrobore A tese De uma pessoa Assinar com os olhos vendados Ninguém assina Nada De olhos vendados E não existe Nada na grafoscopia Que determine Que corrobore Esta metodologia Para o momento De fazer uma coleta Não existe No mundo inteiro Não existe Ok Obrigado Eu falei E vou falar de novo Quem ainda não foi contemplado Com esse quesito Das 50 assinaturas De olhos vendados É só esperar Que vai chegar Uma hora Você vai ser premiado Se não foi ainda Será Obrigado Nada Obrigado pela participação Bom Tem um outro aqui Que é bem interessante Pode-se dizer Que a assinatura Questionada Se assemelha Na forma externa Aos padrões Alguém já pegou esse? Forma externa Eu também já peguei Acho que uns dois Este aí Eu já peguei Forma externa Aspecto da forma Como falou Rodrigo Oi No anterior Faltou Pelo menos Eu não captei O que é o significado Do grau de semelhança Que você comentou Mas acabou Ah sim Sim Grau de semelhança É Se é uma assinatura Muito semelhante Ou pouco semelhante Agora Grau de semelhança Não existe uma escala O que é Alto Médio Baixo Não existe Essa objetividade De classificação De semelhança Então já fica complicado Estabelecer um grau De semelhança E outro ponto também Nós temos Na grafoscopia Inúmeros tipos De falsificações Desde as mais Mal elaboradas Ou aquelas Quase perfeitas Que são as falsificações Exercitadas Então considerando isso Para um perito Grau de semelhança Irrelevante Não existe uma assinatura Pouco falsa E uma muito falsa Então para nós Oi Não entra aí um pouco Na É Ele dá a sua opinião E opinião O perito não pode dar opinião Não Não pode Então Sim Poderia entrar sim Um pouco em juízo de valor Em emissão de juízo de valor Poderia Tá Ok Ok Obrigado Nada Obrigado pela participação E como eu falava aqui Forma externa É bem simples Gente Morfologia Forma A forma Se a forma Da questionada Se a forma Dos alógrafos Se assemelham Aos padrões Bem simples Bem tranquilo E bem vago Vamos Ser bem Bem realistas Essa é boa Pede-se ao iluso perito Para incluir as análises De quadrantes Constantes Em um documento reclamado Alguém já pegou isso? Análise Esse termo aqui Análise de quadrantes Alguém já foi contemplado Com isso? Não? Eu já fui contemplado Mas são os quadros Que eles pedem Para que a gente diga Quais são os graus De semelhança Ou divergência Em termos de ritmo Em termos de velocidade De anamismo Não? Não, não Essa análise de quadrante Tem a ver Com o fechamento dos gramas Em relação ao policiamento Do relógio Como funciona? Entendi Entendi Posicionamento A gente divide em quatro De acordo com Um relógio imaginário Claro, ninguém vai desenhar Um relógio Numa análise E divide-se em quatro Como se fosse uma pizza Cada No sentido horário Cada Parte daquela É um quadrante Quadrante um Quadrante dois Quadrante três Quadrante quatro Então Essa análise Eu ia colocar Esse Então Essa análise de quadrante Tem a ver Com a análise Em relação ao fechamento Dos gramas Se é um grama Qual é a posição Uma hora Duas horas Três horas Enfim Se é um grama Aberto Se é um grama Fechado Se é um grama Com o fechamento Cruzado Então esse A parte de análise De quadrante Em relação a isso Em relação a Posição Em relação ao fechamento Dos gramas No caso Os gramas circulares Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui no chat Noemi Obrigado Noemi Pela pergunta Jucicleia Obrigado Jucicleia E Noemi Noemi está falando Que não está conseguindo ouvir Noemi Algum problema aí com você Porque todos nós estamos Vocês estão me ouvindo bem Gente Que eu tenho um trauma Com o áudio Eu tenho um trauma Horrível Com o áudio Falhando O áudio está legal Para vocês Está ok Está ok Está ok Tudo certo Então Análise de quadrante Ok O que o Lúcio Perito Poderia lucidar A respeito Da morfocinética Presente na firma Questionada Alguém já pegou Esse termo Não é nem um termo Complexo Já é um termo Bem Mais na relação Já entra um pouco Na técnica Morfocinética Aqui tudo certo Samira Ouvindo Ouvindo Ok Alguém já pegou Esse termo Esse quesito Com esse termo Morfocinética Não? Não? Gente Morfocinética Método de construção A gênese O caminho O caminho percorrido Pelo traço Como foi a formação Do ensino Não é a forma Como se deu a formação Eu peguei Professor também Então Gênese É uma coisa muito importante Principalmente Quando a gente Está analisando Uma rubrica Ela pode ser Eu não vou dizer Que ela é Única Mas a gênese Numa rubrica Numa análise O método De construção Ele é aquela Cerejinha do bolo Mas Não quer dizer Que seja só isso Tem muitas coisas Que a gente analisa Numa rubrica Mas com certeza O método De construção No caso A morfocinética É muito interessante De uma análise Tá? Explique no que consiste A escrita degenerada Alguém já pegou Esse termo Escrita degenerada? Não Deixa eu beber A minha aguinha Não? Ninguém? Ninguém foi contemplado Em quesito Para explicar O que é Uma escrita degenerada? Escrita degenerada É uma escrita decadente É aquela escrita Que é decorrente Da involução natural Da pessoa Ou Pode ser também Em relação a fatores Patológicas Gente Casas modificadoras Patológicas Parkinson Algum tipo de Enfermidade no punho Enfim Mas Mais precisamente Uma senilidade gráfica Ou seja A involução natural Do grafismo da pessoa É uma escrita degenerada Que apresenta traços Indício de senilidade gráfica Jussi Cléia levantou a mão Por gentileza A sala é sua Jussi Cléia Pode falar Jussi Cléia Não estamos Se você está falando Nós não estamos Escutando você Você pode digitar No chat Se você quiser Que aí eu leio Eu falo aqui Para você Ela não está me ouvindo Gente Jussi Cléia É alguma coisa No seu No seu equipamento Porque aqui O pessoal está escutando Normalmente Bom Temos um outro aqui Isso aqui é bem tranquilo Comparado as assinaturas Da parte autora As escritas contraditadas Apresentam características Homogêneas entre si O que são características Homogêneas? Alguém já pegou isso? Características homogêneas Que são características homogêneas Nas escritas contraditadas? Ninguém? Tranquilo? Características homogêneas São características semelhantes O que é uma coisa homogênea? É aquela coisa semelhante Vamos lá Quando nós temos Vamos agora entrar um pouco Em documentoscopia O que a gente tem que analisar No documento Por exemplo Em relação Quando ele não tem Um elemento de segurança Quando ele não tem Aquele elemento de segurança Tradicional Tinta reagente Calcografia Enfim O que a gente faz? A gente procura O que nós chamamos De elementos de emissão Que são Por exemplo Alinhamento do texto Qualidade gráfica E isso daqui Características homogêneas No caso da documentoscopia Quando a gente fala disso De homogeneidade É muito comum A gente Nós pegarmos Um documento Em que Cada região do documento Tem uma qualidade gráfica Diferente E se aquele documento Em tese Ele é produzido De uma única vez Ele deve apresentar Em todos os seus aspectos Em todos os seus componentes A mesma qualidade gráfica Falando popularmente Ou Ele tem uma qualidade Muito boa Em todo o documento Ou ele tem uma qualidade Ruim Em todo o documento Se você tem um documento Uma qualidade Muito boa Em determinada parte Uma qualidade Que deixa a desejar Ali já merece Uma atenção do perito Porque as qualidades Não são semelhantes Não batem Então características homogêneas São as características Semelhantes Então Comparadas as assinaturas Da parte autora As escritas contatizadas Apresentam características Semelhantes entre si Olha como mudou A tonalidade do quesito Só compreendendo Essa Esse termo Complexo Juicicléia Você consegue me ouvir? Deixa eu ver aqui O chat Peraí Amélia correria Para chegar em casa ainda Está no trânsito É Eu cheguei em cima Da hora aqui Para fazer essa live Eu me programei Mas o trânsito Não ajudou muito Eu cheguei Com 15 minutos De tolerância Foi só correria Para Professor Oi Marcos Oi Marcos Pode falar Quando se fala Em características homogêneas Das escritas Contraditadas Não tem nada a ver Com as padrões É só das contraditadas É isso que ele quer saber É isso Ah sim Escritas contraditadas São as escritas Que esse contraditadas São as questionadas As que estão contradizendo Peraí Deixa eu ver Juicicléia Eu acho que o áudio Funcionou agora Eu escutei um ruído Escutei uma risada Eu acho que o áudio Seu áudio está funcionando Está funcionando Rodrigo Agora está bom Agora sim Pode falar A sala é sua Prazer Muito bom ouvir a live Oi Muito bom ouvir a live Rodrigo Estava tentando aqui Me conectar Mas eu não estava Conseguindo Agora eu consegui Ah sim Então Obrigado pela presença Deixa eu ver aqui no chat Amélia Descontraditadas Quer dizer colocadas Em confronto Uma com a outra Depende Depende do contexto Amélia As escritas contraditadas O que significa O contraditado São aquelas que Contradizem alguma coisa Qual é a assinatura Que contradiz É a assinatura questionada Olha aqui o início Comparadas com a assinatura Da parte autora Então ele já está falando Assinatura escrita Contraditada Comparada com a assinatura Da parte autora Então O Marcos Aqui nesse caso Aqui Peraí Só admitir uma pessoa Nesse caso aqui É o comparativo Padrão Com questionado Sim professor Mas aí fala Escritas contraditadas No plural Ah sim Escritas contraditadas Aí sim Ficou um duplo sentido Aí você não sabe Se é comparar Com a assinatura Do padrão Com a contraditada Mas aí está no plural Escritas contraditadas Sim Mas no caso Você tem uma análise Tem os padrões As assinaturas Da parte autora E as escritas Contraditadas Se tiver Ah vamos supor Que só tenha um contrato Então por causa disso Você não vai fazer análise Não Você vai Você vai responder o quesito Pode ter uma assinatura só Olha A assinatura presente No contrato Da assinatura questionada Só foi feito Comparativo Com as assinaturas Da parte autora E chegou-se a tal conclusão Ok Próximo Examinando-se O contrato dos autos Pode ser o período Dizer se há Olha aqui Bom Linearidade Vertical Entre as letras Encontradas No documento Sobre análise Alguém Não vou nem perguntar Com certeza Alguém já pegou Esse quesito É impossível Que ninguém Que esteja agora Aqui participando Dessa live Não tenha pego Esse quesito Osana já falou Que pegou Quem mais já pegou Esse quesito Se existe linearidade vertical Entre as letras Encontradas Só osana Só osana pegou Não acredito Ninguém mais pegou Esse quesito De linearidade vertical Eu não Eu já Já peguei Cleia já pegou Já E você teve Alguém teve dificuldade Para responder Esse quesito Eu respondi Não sei o que foi Que eu voltei Nesse momento Mas eu sei Que eu respondi Gente Olha só Linearidade vertical Pode ser Uma série de coisas Esse é o tipo Quesito Se você pode Responder Qualquer coisa Que a parte Nem vai saber Se você respondeu Certo ou não Tem inúmeros Significados Linearidade vertical Linearidade vertical Pode ser Por exemplo Inclinação axial Linha Linearidade vertical Pode ser Inclinação axial Pode ser Entendido como Calibre Linearidade Bota uma Linha No meio da letra A linearidade No caso A proporcionalidade As letras São proporcionais Agora Na documentoscopia Existe um significado Bem peculiar Não sei Vocês não devem ser Do tempo Da máquina de escrever Provavelmente não A máquina de escrever Quando ela faz um texto Texto Várias linhas Tá Ela tem uma particularidade De colocar As letras Se você Analisar Por colunas Você vai ver Que elas ficam alinhadas Você escreve um texto Várias linhas Você vai colocar Uma análise De colunas imaginárias Claro Você vai ver Que elas têm Uma linearidade Então a linearidade Vertical Na documentoscopia É essa coluna Imaginária Em relação A um texto Datilografado Deixa eu ver aqui Adriano Araújo Eu sou do tempo Da máquina Eu fiz muito trabalho Com máquina A máquina de escrever Muito mesmo Então gente Essa linearidade Vertical Podem ser Muitas coisas Muitas coisas Aí vamos lá Interpretando como Inclinação axial Há linearidade Vertical Entre as letras Encontradas Do documento Vamos lá Não está fazendo Uma pergunta Se há Há inclinação Sim Resposta positiva Ao quesito De acordo com as análises Feitas no tópico tal O advogado Vai saber Se essa resposta Foi satisfatória Para ele ou não Provavelmente não Entra naquilo Que eu falei Muitas vezes O próprio advogado Não sabe Se você vai colocar A resposta Que você vai colocar Ele não sabe Se a resposta É equivocada ou não Ou Que o favorece ou não Então ele tem Esse problema E nós Temos como peritos A responder quesitos Nós temos Que respondê-los Mesmo que Sejam quesitos Que nós Consideremos irrelevantes Nós temos A obrigação De responder todos Não podemos Deixar quesitos Em branco Isso é motivo De pugnação De laudo Esse aqui É bem interessante Não é Termo complexo É um termo técnico Mesmo O que pode ser dito Sobre as características Ideografocinéticas Das assinaturas Analisando a peça padrão E a peça questionada Alguém já se deparou Com esse quesito Sobre as características Ideografocinéticas Não sei Deixa eu ver Tem um chat aqui Adriana já Adriana já se deparou Com esse quesito Características Ideografocinéticas Adriana Você teve alguma dificuldade Responder esse quesito Teve com certeza Vamos lá então Vamos esclarecer Características Ideografocinéticas Gente São os hábitos gráficos Ideografismos Modismos Peculiaridades gráficas Então Bem tranquilo São os hábitos gráficos Quais os hábitos Dessa pessoa Diacrítico Ela tem alguma coisa No diacrítico No mínimo gráfico Alguma peculiaridade Ela faz No mínimo gráfico Um pontinho Ela faz Um Um Grama Ela faz Um coraçãozinho Alguma coisa desse tipo Então Características Ideografocinéticas São os hábitos Peculiares Que aquela pessoa tem No caso Que ela deposita Na escrita Quando ela produz Um grafismo Esta também É clássica Com certeza Alguém já pegou Aqui esse quesito Os talhos Manuscritos Espelham Conformidade Com a assinatura Do periciano Alguém já se deparou Com esse quesito Que fala sobre Os talhos Manuscritos Deixa eu ver aqui Não, Adriana Nunca se deparou Com talhos Manuscritos Alguém já se deparou Com isso Os talhos Manuscritos Se eles Espelham Conformidade Com a assinatura Do periciano No caso Comparando Questionada Com os padrões De confronto Professor Eu tenho pouco A dizer Porque Eu fui nomeado Em dois processos Mas um já Deu preclusão De prova Porque a ré Não quis pagar Os honorários Periciais E o outro Até agora Não veio nada Não chegou Para mim ainda Fazer análise Então Eu até agora Não recebi nada Então Eu realmente Estou assim Só Assistindo Porque até agora Não chegou Nenhum quesito Para mim Para responder Mas é bom Ô Marcos Quando chegar O quesito Você já está preparado Com certeza Por isso que Estou aqui assistindo Eu agradeço Muito pela presença Não só de você Mas de todos aqui Então Gente Talhos Manuscritos É a escrita É o traçado São as características Do traçado A grafia Da pessoa Então Talhos Manuscritos São os tales Manuscritos Tales Da letra Também Pode ser utilizada Essa terminologia Os tales Das letras É a escrita São as características Da escrita Da pessoa Então As características Da escrita Elas estão Em conformidade Quando a gente Quando a gente Analisa Padrão e questionado Esse é o x Da questão Desse quesito Então Esse termo Talhos Manuscritos Pode assustar Mas A gente está aqui Para descomplicar Como eu falei O perito Ele deve Descomplicar Ele não está lá Para complicar Perito Quando eu digo Gente Assistente técnico Também Aquele bate-papo Que a gente fez lá Sobre termos complexos E termos técnicos Então Nós estamos lá Estamos lá No processo Para auxiliar Para elucidar os fatos Não para colocar Popularmente falando Mais lenha na fogueira Então Talos manuscritos É o traçado As características Do traço Da escrita analisada As peças exame Em caso Peça questionada Apresentam pontos De decisão De Traçados Paradas Não habituais E claudicações Evidenciando A ausência De naturalidade Alguém já pegou Esse De claudicações Não? Ninguém foi contemplado Com as claudicações Gente Olha só Esse daqui Olha Alô? Alguém falou Alguma coisa? Rodrigo É Realmente É Eu fiz A Grafotécnica Mas eu Não vi Essas nomenclaturas É Uma coisa que a gente É Ô Giseleia Vou ser bem sincero É Eu vou entrar agora Eu não gosto muito Mundo de Bob Fantástico mundo de Bob É uma coisa que a gente Não precisaria Estar fazendo Que a gente tem que Como eu falei A gente tem que esclarecer A gente não tem que complicar Mas o que que acontece Não são só advogados Que utilizam esses tipos de termos Muitos assistentes também usam E muitas vezes o perito pode ficar Ele está muito bem Aí ele se prepara com uma terminologia dessa Aí vem a insegurança Gente O que que é isso? Nunca vi isso O que que está acontecendo? Eu não sei Aí começa Eu não sei nada Fiz o curso pra quê? Aí começa Ele começa A duvidada de si mesmo E claudicações É uma incerteza É uma dúvida Ele já dá uma deixa Esse quesito já dá uma deixa Peças possuem pontos de indecisão Paradas não habituais E claudicações Claudicações é uma incerteza É quando a pessoa Não tem a certeza Do que ela está fazendo Ela hesita Há algum Alguma coisa naquela grafia Que demonstra que aquela pessoa Teve uma hesitação E produzido algum traço Isso é uma claudicação Evidenciando a ausência de naturalidade Então Claudicações Se alguém pegar esse termo É incerteza É uma dúvida É um Algum momento Nem que seja bem rápido Mas é algum momento Em algum ponto Naquele traço Que indique Alguma hesitação Ok? Estou começando a entender Luiz Otávio de Carvalho Pegou esse quesito Claudicações Está aí a resposta É uma incerteza É uma dúvida Esse aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui é bem interessante Esse aqui é de interpretação Esse vai dar polêmica agora Caso seja observada A ocorrência de divergências Estas podem ser consideradas Morfológicas E não genéticas Com o fito Do disfarce Aponte detalhadamente Aí veio A pessoa me mandou Esse quesito Seria necessário detalhar O motivo De um disfarce Esse motivo Fugiria da alçada Do perito Correto? Vamos lá gente Primeiro Divergências Essas podem ser consideradas Morfológicas E não genéticas Com o fito Do disfarce Aponte detalhadamente Primeiro Morfológica É forma Vem de morfologia Aspecto formal Da letra Genéticas Aspecto subjetivo Da letra Da escrita Só que O ponto desse quesito Não é essas duas terminologias É esta daqui O fito Do disfarce Isto daqui Esse quesito Poderia até Ter algum Algum impacto Em relação A análise Do perito Alguma relevância Só que Esta palavrinha Aqui Fito Do disfarce É aquilo Nadou e morreu na praia Fito Gente É intenção É intuito Então Essa colocação Aqui em disfarce Que essa pessoa Que me mandou Esse quesito Fez Está correta O perito Não está lá No caso Para determinar A intenção Da pessoa Se a pessoa Quis Ou não Quis Fazer Não É o trabalho Do perito Ele pode Atestar Por exemplo Vamos supor Que a pessoa Tentou Produzir Uma autofalsificação Tentou Disfarçar Tentou Colocar Algum elemento Ausente A escrita original Dela habitual O perito Ele pode dizer O seguinte Por exemplo Naquele caso Que ele constatou A presença De um disfarce Ou de uma autofalsificação Ele pode dizer Que há indícios Compatíveis Com um disfarce gráfico Há indícios Compatíveis Com uma Autofalsificação Agora Se a pessoa Teve o fito Do disfarce Ela teve a intenção De fazer aquilo Não é do escopo Da perícia Grafotec Ficou claro isso? Ficou claro Ok Tranquilo Então Esse Oi? O Teve A Noemi Não está conseguindo Ouvir Não entendi A Noemi Não está conseguindo Ouvir Noemi Não Vai ficar A Amélia Está perguntando Vai ficar Vai Vai ficar Gravada assim A aula Deixa eu ver Se está sendo gravada Mesmo Pera aí Tá Deixa eu confirmar É bela hora Não Está sendo gravado Está sendo gravado E vai ser postado No canal do Youtube E não tem um problema Com isso Tá Tá Depois eu vou ver Ok Então Gente Fito do disfarce Intenção E o perito Ele não está lá Para dizer Se uma pessoa Teve a intenção Ou não De fazer alguma coisa Ele está lá Para descrever Se aquela assinatura Se aquele documento Possui indício De alguma fraude Intenção Não é com o perito Ok Agora gente Tenho aqui Outros quesitos Que foram mandados Também para mim Não possuem Termos Exatamente complexos Mas Eu creio que Pode ajudar Todo mundo sim Porque muita gente Com certeza vai ter Quem ainda não tem Terá quesitos desses Para responder Senhor perito A perito está sendo Peraí Admitir aqui Senhor perito A perito está sendo realizada Em contrato físico Ou digitalizado Se digitalizado Possui quantos DPIs Pode-se afirmar Que foi utilizado Software de manipulação De arquivos Possui indícios De preenchimento Posterior Ou colagem Em Photoshop Gente Aqui entra Documentoscopia digital Tá Esses questionamentos Esses questionamentos Em relação A quantitativo De DPIs Quantos DPIs Tem aquela imagem Resolução Se for utilizado Software de manipulação De arquivos Indícios Indícios de preenchimento Posterior Ok A depender da situação Pode ser visto Visivelmente Com uma ampliação De imagem Um ajuste De contraste É possível Mas a depender Do tipo Utilizado Naquela digitalização Somente Com uma análise Mais profunda E aí entra A documentoscopia digital Eu falei Numa live Na live passada Aproximadamente Uns 30 40 dias Eu fiz uma live Foi sobre O uso De digitalizações Na perícia Grafotec Não sei se todos Ou alguns Aqui Participaram Gente Qualquer digitalização É passível De ser fruto De uma montagem digital Vou falar de novo Qualquer digitalização É passível De ser fruto De uma montagem digital A não ser Que seja o próprio Perito Que tenha feito Aquela digitalização O que Em tese Não acontece O que acontece É o perito Ele utilizar Um documento Que está protocolado Nos autos Que a parte Faça uma digitalização E envie Para você Por e-mail Ou WhatsApp WhatsApp não façam Ou alguma coisa Desse tipo Mas Se o perito Não viu A produção Daquela digitalização Aquela digitalização É suspeita De fraude Com montagem digital É suspeita De haver Alguma montagem digital Ali É uma digitalização Não é o documento Original Então Nesse caso Aqui Desse quesito É necessário Uma análise Mais profunda E envolve O uso De softwares Exatos conhecimentos De documentoscopia digital Tá Mas É possível Averiguar Essas informações Num documento digitalizado É possível sim Tá Existem Tecnologias Na perícia Documentoscópica Que Dão essa resposta Pra gente Sou policial militar Do estado de São Paulo É ativo Deixa eu ver Se eu tenho que arrastar Aqui A janela Tá em cima Por ter essa profissão Posso trabalhar Também como perito Grafotécnico Atreendendo assim As duas profissões Pode Não existe impedimento Estou cadastrado No TJ de São Paulo E aproximadamente Há uns três meses Até este momento Não fui nomeado Será que Seria por eu ser Policial militar ativo Não Essa pessoa Que mandou Esse quesito São Paulo Tem muita demanda De perito Mas tem muito perito Também Então As nomeações São Paulo No TJ de São Paulo Elas demoram mesmo Tá São São Bem assim Escassas Tem muito trabalho Mas tem muito perito Também lá Então É muito difícil A nomeação Em São Paulo Existe Acontece Tá Mas a demanda Não é tão grande Contra outras regiões A Amélia perguntou Aqui nesse Ah No caso do quesito Anterior Prejudicado Melhor não responder Se for grafo Mas Se for documento Exatamente Tá Foge Da análise Grafo Tá Esse tipo de análise Em relação Como eu falei A doc digital O André falando Estou Eu estou Desde o ano passado E não fui nomeado Em São Paulo André É lá É bem devagar Tá A parte de nomeações Lá É bem Poderiam ser mais rápidas Eu Realmente Eu concordo Com todos Em relação a isso Quais são os Elementos de ordem Geral Objetivos E quais os Subjetivos Gente Vamos lá Elemento Subjetivo Elemento Individualizador Subjetivo Vamos lembrar De uma provinha Quando a gente vai Fazer uma prova Aí nós temos O que Numa prova Questões objetivas E questões subjetivas Questão objetiva O famoso Marcar a cruzinha Marque a resposta certa Você tem o enunciado Questões A B, C, D e E É uma daquelas respostas Isso é uma questão objetiva Você marca uma resposta Existe uma resposta Para aquele questionamento E as questões subjetivas É aquela questão Que nenhum aluno gostava Que é o famoso Explique com as suas palavras Eu sei que eu já Eu sou aluno Até hoje eu sou aluno Já fui aluno E eu Admito Na época Que eu Era bem mais novo Eu odiava Quando o professor colocava Justifique sua resposta Explique com as próprias palavras Então Elementos subjetivos São aqueles que dependem Da interpretação técnica E claro Correta Do perito Que não há como mensurar No caso do objetivo No caso do objetivo O ataque Apoiado Não apoiado Infinito Arpão Gancho Existe como você classificar Inclinação axial Inclinação axial Vertical Dextrógena Sinistrógena Ou mista E os subjetivos Não existe Essa mensuração A É X É Y É Z Não Você tem que interpretar Aquilo E dar O seu parecer Ou A sua conclusão De acordo O que você conseguiu Analisar ali O que você interpretou Claro Mais uma vez De forma técnica E claro Correta Elementos subjetivos Nós temos por exemplo O ritmo Temos o dinamismo Temos a velocidade Temos a habilidade de punho Temos o método de construção Elementos objetivos Ataque Remate Calibre Inclinação Proporcionalidade Espaçamento gráfico E etc Ok? Ah Chegamos naquela Ah O quesito dos leigos Deixa eu ver aqui Ó A Amélia deu uma dica aqui O André No chat André O mais fácil É cadastrar O mais fácil É cadastrar A maior demanda Para se tornar mais difícil Sim Espera aí Que eu Exatamente E vamos lá Os leigos O que é o quesito do leigo Gente Com certeza Alguém tem um quesito desse Algumas palavras Podem ser diferentes Tá Mas a essência É a mesma Na eventualidade De conclusão De inautenticidade Inautenticidade De alguma Das assinaturas Aposta Nos documentos Questionados Agora vem o show De horrores Queira o senhor Perito esclarecer Se uma pessoa Que não possui O conhecimento técnico Científico No âmbito da grafoscopia Poder identificar Os elementos divergentes Que fundamentaram As conclusões exageradas No laudo pericial Isso também Vem da seguinte forma Seria possível Uma pessoa Com padrões De conhecimento Mediano Identificar Alguma falsidade Entre as assinaturas Concentes no contrato Como também Do documento de RG Sem auxílio De instrumentos Específicos Para tanto E também Ela vem do seguinte Ao se examinar O contrato Ao se examinar O contrato Acostado Aos autos Com Ou também Como Também A procuração assinada Pela requerente Seria possível Ao leigo Captar Alguma espécie De falsificação Entre assinatura Constante Do documento Pode terminar O seu RG E contrato Os transquisitos Perguntam A mesma coisa Só mudou O tipo de palavra Mas é a mesma coisa Seria possível Alô? Desculpa aí Pode falar Eu peguei Esse daí Sempre Eu acho que Eu tenho umas 15 perícias Que todos eles têm Só que um pouquinho Diferente E seria possível Uma pessoa leiga Faz um badadá Todinho Mas é só Naquele da base Do copia e cola Esse daí No começo Na inicial Dessa live O senhor falou Que existe Aqueles quesitos Que não é Para confundir O perito Sim Eu vou ter Que discordar Os quesitos Que os advogados Colocam É sim Para confundir Só para tentar confundir Não, peraí Eu disse que é Para confundir É para tentar Confundir Foi Ah, sim Então Justamente para isso Para tentar Confundir o perito Pois é Esses assim Não seria para Deixar a pena Um pouco mais branda Não Eu acho que Eu entendo isso O advogado Sabe que vai perder Eu Eu penso nisso Ele sabe que vai perder Ele vai deixar Então Aí vai culpar Está vendo Seu juiz O meu cliente É tão réu Quanto Sabe Porque um funcionário Não sabia Agiu de má fé E aí vai Aí o juiz Acaba normalmente Minimizando O valor da pena Bom Aí já entra Aquele juiz De valor Que é o Ah Exatamente Então O André E o Marcos Exatamente isso Os dois colocaram Gente Isso aqui É emitir juízo De valor E o perito E o perito Não está lá Para isso O perito Não está lá Para emitir juízo De valor Primeiro Seria possível Um leigo Captar Alguma espécie De falsificação Não sei Não sei Quem é o leigo Não conheço E existe Alguma coisa Nesse tipo De quesito Que faça Alusão Que tenha Algum impacto Naquela perícia Que foi feita Então vamos lá O perito Não está lá Para dizer O que uma pessoa Fictícia Que é uma pessoa Fictícia Essa pessoa Que existe Não É alguma das partes Do processo Não É uma pessoa Que foi Uma pessoa Fictícia De uma situação Hipotética Fictícia Seria possível É possível Então Espera aí Então gente Isto Não tem impacto Na perícia No trabalho Do perito Se uma pessoa Poderia Fazer alguma coisa Ou não Não implica A perícia Então já é um ponto Em que a gente O quesito Fica prejudicado Quando eu Quando eu comecei A pegar esses quesitos Rapaz Eu achei um bicho De sete cabeças Só que depois Eu fui vendo Esse daí É um dos mais fáceis Até porque Cabe até Cabe até A resposta De um perito Não foi convidado Para Um ato Da falsificação Ele não está lá Ele não sabe Quem é essa pessoa Leiga Exatamente Como que você Vai emitir Uma opinião Técnica Se você não foi convidado Para falsificação Exatamente Então gente Não cabe Quem tem esse Quesito Aí em Processos Não cabe Não cabe Juízo Juízo de valor Opinião Opinião Pessoal Porque isso É uma opinião E tem advogado Que quando você Responde isso Ah o perito Não respondeu De forma técnica Não existe Pergunta técnica Aí E é o que Foi o Marcos Que falou Então por que Que faz esse Quesito É isso É o que Exatamente O que o Marcos Colocou Para que Se for Atestada A falsidade Ela vai dizer Ué Mas Nós não temos Profissionais Com o gabarito De um perito Para atestar Naquele momento Se uma assinatura É verdadeira Ou falsa Realmente Só que O Marcos Concordo Isso É Nesse caso A parte Que é um aval Do perito Para corroborar Essa tese Aí Quando tem um juiz Arretado Ele fala o seguinte Que isso já aconteceu Mas lá na contestação Foi afirmado Até que a pessoa Esteve Na instituição E fez a assinatura Como é que agora Vocês estão me falando Que vocês não teriam Como saber disso É aquele juiz Que é arretado Ele faz isso Antes Às vezes A parte até Apresenta um laudo Bem mequetrefe Um laudo Não sei como Um laudo Bem mequetrefe Mesmo Tem uma instituição Que ela sempre faz isso Ela sempre bota um laudo Na contestação É um laudo Que não tem análise Nenhuma Nenhuma Ela bota um laudo Diz que a pessoa Esteve na instituição Assinou o documento E mostra o documento Aí o perito Faz uma Uma Um laudo Desse tipo Um laudo Que Não favorece Essa parte Ela coloca Mas nós não temos Profissionais Que poderiam Atestar aquela assinatura Como verdadeira ou falsa Então a gente também Não tem culpa Como o Marcos falou Nós também Fomos vítimas Aí o juiz Ué, mas lá atrás Vocês falaram Que o cara esteve lá Vocês falaram Que o autor esteve no local Como é que agora Qual é a mágica Que mudou isso Eu já vi um juiz Fazer isso Claro Não são todos Mas Quando Como eu falei Quando é aquele juiz Arretado Ele parte Para essa Para essa linha Osana Pode falar Se levantou a mão Fica à vontade São duas coisas Tem Alguns peritos Que respondem Nesse quesito Que apenas O perito A que os pés Poderiam analisar Mas aí Eu não sei Se está certo E se foi o juiz Que perguntou isso Eu vou dizer Para o juiz Que o quesito Está prejudicado Porque ele perguntou Eu estou com um deles Que o juiz Me perguntou Ele me perguntou Se é da assinatura Goroseira Se é a assinatura Goroseira Mas foi o juiz Que perguntou É fácil Complicado Aí a história muda Tá Porque você Não responde ao advogado Mas você responde ao juiz Então O juiz perguntou Se seria possível Um leigo É Sim E perguntou Se é a assinatura Goroseira Ele deve ter pego Isso nos outros Processos E colocou Bom Então eu vou te dar Uma resposta Uma possível resposta Para um juiz Para esse tipo de coisa Seria possível Um leigo Captar Em tese É como você colocou Para esse tipo de Espera aí Deixa eu admitir aqui Para esse tipo de trabalho Em tese Ou Praticamente Uma obrigação Mas Não gosto muito De usar isso Seria um perito Existem exames Que só um perito Faz Tá Mas É de responsabilidade Da instituição Que provei Esse tipo de serviço Ter profissionais Gabaritados Para prevenir Esse tipo de situação Esse é um ponto interessante Professor Oi Vamos aqui Eu tive Eu tive esse quesito aí Em quase todos Os meus processos E um dos O juiz Fez a mesma pergunta Que o advogado Parece que eles combinaram Vamos atrapalhar a vida dele Vamos fazer A mesma pergunta E a mesma resposta Que eu dei Para o juiz Dei para o advogado Porque imagina só Ah Porque é para o juiz Mas o CPC diz Que você não pode Fazer juiz de valor Independente da pergunta Ali eu acho Que está bem claro Independente se a pergunta Vem do desembargador Do juiz Do advogado Do médico Sei lá de que for A resposta é a mesma Se eu não posso Eu não posso Para um nem para o outro Então eu respondi A mesma coisa E o Aldo Passou direto Sem ninguém questionar Sim É muito difícil O O que a gente vê Na prática Geralmente O juiz Ele confia muito No nosso trabalho Tá Ele Até por isso Que ele pede O auxílio da gente Exatamente Ele confia muito No nosso trabalho Então Quando o perito Vamos dizer assim É um perito Que ele Faz bastante serviço Para esse juiz Então o juiz Tem aquela O perito ganhou A confiança Daquele juiz Não é um perito Que está começando O primeiro processo Com aquele juiz Ele já tem um Um caminho Ali Então Existem casos Que por exemplo O assessor Do juiz Eu já vi até Outros peritos Relatarem esse tipo De coisa E O perito Ele é convidado A comparecer Em audiência Porque o juiz Quer tratar Alguma coisa No processo Com ele Então Existe Chega um ponto Que pode chegar Nesse nível Tá Não é Ah Então o perito Ele é suspeito Suspeito de que? É o juiz São as partes Como eu escutei Mas aí Aí Ele está Ele está Suspeito Mas é o juiz Se fossem as partes Era uma outra história Mas estamos falando Do juiz Então André Essa sua colocação Tem fundamento sim Tá Porque é aquilo Quando a gente Pega Um juiz Que faz um questionamento Que é prejudicado A gente fica Numa saia justa O que a gente responde Para o juiz Porque Isso é um quesito prejudicado Deixa eu fechar aqui Porque é emissão De juiz De valor Então Foi assim que eu entendi Na hora eu fiquei Sabe Deu aquela tremida Sim Mas aí eu fui pensar Ora Se o CPC Fala uma coisa Nós temos a base legal Do CPC Se ele diz Que eu não posso Emitir juiz de valor Mas só que Aquela pergunta lá Ela é bem objetiva Ou O código Do CPC Ele é bem objetiva Independente de quem Venha Se a pergunta Se é Sei lá de quem for A resposta é a mesma Ah Vai doer Talvez vá O cara vai pensar Mas aí é que tá Vejamos aqui Se o juiz Me pergunta Mas aquela pessoa Leiga É possível Fazer Aí eu Talvez seja possível Aí o advogado Pergunta Mas aquela pessoa Leiga É possível Não Não é possível Ou seja Pra um responde uma coisa Pra outro responde outra Se eu colocar As duas perguntas Em cima da bucha Até o próprio juiz Ele vai entender Rapaz O perito Ele entende O que tá fazendo Mas na verdade Essa é uma pergunta Que não Não tem como responder Então Não é isso Que eu tô lhe dizendo Essa pergunta Se um leigo Essa parte Seria possível É Mas é isso É que eu Quero que o senhor Me entenda Eu entendi Eu entendi E concordo Porque isso É possibilidade É possível Não sei Pode até ser Pode até ser Eu Dá licença Oi Eu já Dá licença Eu já respondi Essa pergunta Sério possível Um leigo Mediante assinatura Eu respondi Que não Minha resposta Foi essa Para encerrar O assunto Não Somente um especialista Em grafoscopia Poderia responder Exatamente A verdade Dizer a verdade O conhecimento técnico Científico Pronto Sim Porém Entra um pouquinho De juízo de valor Foi Falou Entra um pouco De juízo de valor Aí Nesse tipo de resposta É possível Não Não é possível Só um perito Como é que você sabe Você sabe O que é um leigo Um leigo Para mim É diferente De um leigo Para minha esposa Em relação A grafoscopia É uma pessoa Que não tem conhecimento Na grafoscopia E como é que você vai Mensurar o conhecimento De um terceira pessoa Que você não conhece Aqui não está dizendo Quem é Não Pode ser qualquer pessoa Pode ser qualquer pessoa Responde errado Não 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 é resposta Errada Não é isso Não é que foi uma resposta Errada Mas É Como é que eu vou dizer Professor Eu posso fazer assim Só um comentário Oi Esse quesito Ele faz um Ele é muito subjetivo Total A um funcionário do banco Ele está falando O advogado Está levando isso aí Para um funcionário do banco Só que eu não sei Quem é aquele funcionário do banco Que pegou a assinatura Exatamente Eu não sei se ele tem conhecimento A ou B ou C Aí eu não vou Não vou Eu não tenho Como Na hora Olha Imagina Foi em 2019 O quesito veio para mim agora Eu não sei quem foi Que pegou aquela assinatura Eu não posso Exatamente Responder Pela coisa que eu nem vi Exatamente É por isso que eu digo Que aí É igual O pau que dá em Chico Dá em Francisco É Exatamente Então É exatamente isso Como é que você vai mensurar Uma pessoa que Você não sabe quem é Como o André falou Você não sabe quem é essa pessoa Ah, mas é um leigo Que tipo de leigo? Vamos dizer Antes de vocês estudarem grafoscopia Vocês tinham Uma mentalidade em relação à assinatura Como era feito Uma fraude, etc Hoje A mentalidade de leigo Para vocês É uma coisa bem diferente O que é um leigo? Para vocês Identificarem O que é um leigo Para mim É muito diferente Do que é um leigo Para uma pessoa Que não tem conhecimento Em grafoscopia Então Não tem objetividade nesse quesito Não tem É vago Então Cleia A sua pergunta Aliás A sua resposta Não foi errada Mas ela poderia ser um pouquinho mais precisa Mas errada não foi Uhum Deixa eu dar uma olhada O meu cliente Não tem culpa Porque ele não tem os conhecimentos adequados Ele quer Popularmente falando Usar o perito Para dar base Para a tese dele Tá? Tem assinaturas Óbvias de reconhecer Claro Tem Tem Concordo Eu sou contra Você pegar Um tete a tete Um padrão Questionado Ah, é falso Gente Se fosse assim Não tinha exame Mas tem alguns casos Que você pega uns padrões Você Dá uma olhada No contexto da situação Aí você pega aquela questionada Você faz uma análise Completa Olha É impossível Não, impossível não É Extremamente Improvável Que esta pessoa aqui Seja o autor dessa assinatura Mas não no tete a tete Eu sou contra o tete a tete Se fosse tete a tete Não precisava de perícia Era só olhar Tem muito perito Ah, eu tenho que parar com isso Mas é mais forte do que eu Tem muito perito Que tem um padrão Um questionado É falso É verdadeiro Eu sou contra Tá? O que é o advogado do réu Não quer ter dano de moral Sim Exatamente E se um leigo A Geisa perguntou E se um leigo Tiver a destreza Em falsificar Então ele não é leigo Né? O leigo Deve ser identificado Mas aí se o leigo Tem o conhecimento Olha só O leigo Tem o conhecimento De falsificar Então ele não é leigo Outra questão aí Aí vem aquilo É um leigo Mas tem conhecimento Você não sabe quem é Entendeu? O que? O André Que a gente Debateu aqui Você não sabe quem é a pessoa Qual é o conhecimento Da pessoa? Tá? Qual seria a resposta Correta, Samir? Quesito prejudicado Não cabe ao perito Emitir juízo de valor Bem simples O Código de Processo Civil Tem Total fundamento Para isso Beber mais a minha aguinha Gente, alguém quer Perguntar mais alguma coisa? Antes de eu partir Para a surpresa E aqui os slides já Professor Eu, André Oi, pode falar Professor, eu peguei Um processo No qual O doutor advogado Com aquela Incrível sabedoria Que ele tem Ele fez dois Rolos de processo Ou dois Rolos de quesito Ao todo Deu 43 perguntas Eu passei quase Um ano todo Só respondendo ele O incrível É que quando eu terminei De responder os quesitos Eu fui atrás Eu digo Vou olhar agora O que que esse advogado Ele Tipo assim Ele conseguiu Exaltar O processo O processo dele Nos quesitos Ele fez três perguntas Relacionado As assinaturas O resto Eu acho que ele saiu ali Pela internet Procurando tudo que tinha de quesito E jogou lá dentro do processo E veja só E veja só Perguntas de quesito Que é onde ele pode Até confundir a gente Sim Mas graças a Deus Eu digo assim Graças a Deus Ele Só três perguntas Ele fez Relacionado ao Ao processo E uma das Ele falou Desse leigo E essa daí Eu acho que é bom Quando vem agora O processo Que essa daí Eu nem olho mais Eu familiarizei Com esse quesito Isso é O que acontece Tem coisa Que a gente Esses tipos De quesitos Esses termos Não técnicos Como eu falei Termos complexos São diferentes De termos técnicos Quando a gente pega Esses termos Complexos Termos mirabolantes É para confundir o perito É para tentar Confundir o perito Não tem Eu não achei Outra Outra explicação Que não seja Para confundir o perito Não achei até hoje A Osana Pode falar por favor Aquele que diz A falsificação É grosseiro Também é prejudicado? Eu considero O que é A falsificação grosseira? Para mim É uma coisa É fácil De saber Se é Falso Eu acho Então Seria um trabalho Que não demanda Complexidade Sim Acredito que seja isso Mas a perícia Demanda complexidade Então Como eu falei A depender Nós temos Na grafoscopia Estabelecido Diversos tipos De falsificações Desde As mais simples Das mais bem elaboradas Então Partindo para o suposto Que pode existir Tanto falsificações É Grosseiras Mal elaboradas Existem aquelas Que são muito boas Então Para o perito O grau De semelhança Não é nada Falsificação grosseira É uma falsificação Então A assinatura Ela não vai ser Menos falsa Porque ela é grosseira Uma assinatura Grosseira Ela é tão falsa Quanto uma assinatura Bem elaborada Está em um dia Alguém quer acrescentar Alguma coisa Antes que eu estou Preparando aqui Uma Uma surpresinha Só que tem muita gente Aqui na Live Professor Eu peguei Uma perícia Agora Recente Que É só Uns três V Deitados Sim Rapaz Mas eu estou Quebrando uma cabeça O que houve? Porque a A falsificação Entre aspas É muito parecida Sim A assinatura Do cara São três V Deitados Um para lá Outro para cá E o outro assim Meio meio Aí a falsificação Entre aspas É quase do mesmo jeito Rapaz Mas pense Eu estou Eu estou me sentindo Em uma dificuldade De fazer Essas análises Eu até mostrei Pausando também Essas pessoas Elas têm Uma variabilidade Falou? Não, mas depois Ele faz uma mentoria Para o senhor Ah Podemos ver isso O André Ela tem alguma variabilidade? Você já fez alguma Em relação a padrões? Não Eu não tirei ainda os padrões Não foi ainda Coletado os padrões Então Você pode Pega uns padrões Uma dica que eu te dou Porque nos padrões Você vai perceber Muita coisa Em relação a se a pessoa Tem alguma variabilidade De características Se ela tem algum hábito Que é constante Se é variável O que a gente faz Numa perícia? A gente trabalha Com constantes E variáveis O perito Ele vai procurar As constantes E ele descarta As variáveis O que é constante? Qual é a peculiaridade Que aquela pessoa tem? Ela tem x Ela tem Uma 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 valoração x Naquilo E quando você Acha Por exemplo Qual é o valor Dessa O valor Dessa peculiaridade Se for alto É muito bom Como é que a gente faz isso? Uma peculiaridade da pessoa A gente classifica da seguinte forma Ela tem que preencher Quesito de constância De raridade E de imperceptibilidade Constância em relação É necessário padrões Para que você tenha Um número Numeroso quantitativo De padrões Para que você determine O quão constante É determinada A peculiaridade Naquela escrita Então vamos supor Que você tem Uma constância É raro Raridade É em relação Ao Uso Em geral Da população Por exemplo Vou dar um exemplo De um acento agudo O acento agudo A grande maioria das pessoas Fazem De baixo para cima Pouquíssimas pessoas Fazem um acento agudo De cima para baixo Acho que é menos de 5% Da população Coisa bem pequena mesmo Então É uma coisa rara Na população em geral E imagine que isto Esse é um No caso Esse acento De cima para baixo Esteja presente Nos padrões Todos os padrões Eu acho muito difícil Uma pessoa que faça O acento agudo De cima para baixo Em alguns padrões Aqui eu vou fazer De baixo para cima Acho muito difícil Então preenchendo Constância e raridade É imperceptível Sim Somente com uma ampliação De imagem ali Que você vai captar Onde há falha De atintamento Onde há o término Da estria No caso do acento Então seria imperceptível Preencher esses três quesitos É muito interessante Para o perito E vamos ver se isso se repete Na questionada Opa Aqui na questionada É de cima para baixo Aliás De baixo para cima Então você tem Um elemento poderosíssimo Para você Você tem Uma casa Uma construção exótica Que é aquele traço Que é feito Fora do padrão Da população em geral É uma coisa constante Naquele periciano É uma coisa rara Na população E é uma coisa Imperceptível Que um falsário No momento de replicar Não perceberia Então uma divergência Nessa construção É uma coisa Que deve ser considerada Muito pelo perito E tem um valor discriminativo Muito mais alto Do que uma simples Vamos dizer assim Não menosprezando Uma inclinação axial Teria bem menos Uma inclinação Tem muito menos valor Do que uma divergência Ou até uma convergência Nesse elemento Então faz uma Faz uma coleta E procura Por esse tipo de coisa Alguma coisa Que pode te dar base Para você ter Uma opinião técnica É perfeito Perfeito Muito bom Irei fazer desse jeito Mas sobre a A mentoria A gente pode conversar Gente Alguém quer Acrescentar mais Eu acho que eu coloquei Todo mundo aqui Deixa eu ver Até aqui no chat Opa Bastante coisa aqui no chat Vamos lá O professor já respondeu Minha pergunta Cheguei Olha Todas as perguntas Que foram mandadas Naquele formulário Todas elas eu respondi Professor Em todos os laudos O advogado faz as perguntas Para confundir o perito Olha É uma tendência Jusicleia É uma tendência Tá Esse tipo de Quesito Capcioso Ele tem o intuito De tentar Ludibriar o perito Tentar confundir o perito Tá Mauro Agradecendo Muito obrigado Obrigado pela presença De todo mundo Mais uma vez aqui Amélia Isso que dá Não nos contratar Como assistente técnico Realmente As pessoas Só lembram Do assistente técnico Na hora que o laudo Sai E é desfavorável Ao cliente dele A Geissa O corte do T Da direita Para a esquerda Também Bem raro Tá Bem raro Na população Bom Eu acho que Eu coloquei Todo mundo aqui Deixa eu Fazer aqui A surpresinha Antes da gente Encerrar Alguém quer Acrescentar Mais alguma coisa Eu acho Que não Quem quiser Pode ficar À vontade Tá bom Deixa eu Compartilhar Aqui Tomara que eu Não Tire do ar Não Não vou tirar do ar Não Ah Tá aqui Beleza Gente Olha só Deixa eu botar Aqui Eu vou A escola Ninguém Não é segredo Para ninguém Que eu ministro Os cursos De uma escola Grafodotexpert Não estou fazendo Propaganda Mas já estou Fazendo E A escola Me deu autorização Para fazer um sorteio Aqui Com vocês Com quem assistisse Essa live Até o final Nós temos Quatro cursos De extensão Quem já é perito Temos curso De técnico De redação Forense Causas Modificadoras Da escrita Conclusões Grafoscópicas E cadeia de custódia Na perícia Grafotécnica Tá Nós vamos agora Sortear Uma inscrição Gratuita Em um desses Cursos Qualquer um Desses Qualquer um Desses quatro Então Nós temos aqui O nome de todo mundo Que está agora Com a gente assistindo Por favor Quem não tiver Visto o seu nome Aí Vocês estão vendo Aí a tela O nome de todo mundo Quem não tiver vendo O seu nome Acho que eu botei Um nome a mais aqui O meu está duas vezes O seu está duas vezes? Álvaro Agora foi só Ah O seu está duas vezes Tá Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze Professor O meu também Está duas vezes Sete, dezoito Dezenove Vinte, vinte um, vinte e dois, vinte e três, quatro, vinte e cinco tá faltando alguém Adriana Araújo Adriana Araújo é que tem duas Adrianas aqui Araújo dois Marcos tem dois Marcos, então a gente tira um aliás, tem dois Marcos são dois que participam ah, são dois que participam, então professor tem um Marcos de Castro também, Marcos de Castro isso Marcos de Castro Maura também aqui ah não, Maura eu já tinha colocado deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez onze, doze, treze, quatorze, quinze dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove vinte, vinte e um, vinte e dois vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete vinte e oito, tá certo vinte e oito, tá certo ah, deixa eu ver aqui todo mundo quer sorteio, gente sorteio, vamos lá deixa eu fechar aqui o bate-papo botei aqui e aí te lembrando qualquer um dos quatro cursos fica a escolha do sorteado tá então deixa eu ver aqui se tá tudo certo posso posso dar o clique pode, professor ok, ok, ok ok vamos lá boa sorte pra todo mundo e vai vamos ver quem vai ganhar quem vai ganhar quem vai ganhar Narcélia Narcélia Narcélia, tá aí? Parabéns tá aqui Narcélia parabéns obrigada parabéns pelo prêmio então eu vou pedir pra que você entre em contato comigo tá, no privado e me dê o seu e-mail pra que eu possa passar os seus dados pra escola pra que ela faça a inclusão e providencie a sua inscrição gratuita certo tá certo deixa eu anotar aqui cadê meu caderninho eu sou pré-histórico eu sou na época do caderninho da caneta Narcélia vou deixar aqui deixa eu ver se tem algum só um minutinho cadê? 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 deixa eu interromper aqui que fica mais fácil visualizar Narcélia você pode me dizer um dos seus sobrenomes por favor? Narcélia Rocha Narcélia Rocha acho que eu tenho você no meu Instagram eu acho não tenho certeza mas enfim gente alguém quer acrescentar alguma coisa? antes da gente encerrar esse nosso encontro de peritos fiquem à vontade que eu vou beber mais água muito obrigado pelo seu tempo aí tá? e passando esses conhecimentos aí Rodrigo obrigado eu agradeço muito a presença de todos vocês tá? eu sempre gosto muito eu gosto muito desse tipo de de live esse live assim ao vivo tete a tete eu não sou muito fã de lives no YouTube que eu gosto dessa interação da minha com todos os os espectadores da live esse ao vivo eu acho muito interessante e eu espero que essa live tenha ajudado todos quem tiver com algum quesito dessa complexidade que tenha sido útil para vocês e que vocês prestem atenção tá? porque muitas vezes o quesito ele tem aquela linguagem que pode deixar o perito um pouco apreensivo ele acabar cometendo algum equívoco tá? ou então uma contradição ele pode nos quesitos contradizer o teor do laudo isso pode acontecer também então gente muito cuidado na resposta dos quesitos quesito não é um bicho de sete cabeças mas como tudo na grafoscopia tudo na perícia grafotécnica nós temos que ter atenção muita atenção nas nossas respostas e assim com essa atenção e claro conhecimentos eu espero que todo mundo faça um bom trabalho como eu disse muito obrigado a todos aqui espero que vocês tenham uma excelente semana quaisquer dúvidas podem me procurar rede social instagram facebook telegram o que mais? é message alguém ainda usa message? não sei as vezes eu uso então quem quiser message do facebook pode me procurar também no que eu puder ajudar podem contar comigo tá bom? então gente muito obrigado a todos tenham uma ótima noite e até a próxima tchau tchau gente boa noite boa noite a todos e boa noite muito obrigada obrigada Rodrigo obrigada parabéns aí obrigado gente tchau tchau pra todos e na sala parabéns e entre em contato comigo sim Rodrigo sim eu entrarei sim obrigada excelente live gotta three hum obrigada obrigada